Fala pessoal, eu sou o Lh, sejam bem-vindos a mais um vídeo de LEGO Star Wars The Force Awakens, ou Despertar da Força. Esse é o quinto vídeo da nossa maratona frenética, e se você não viu os vídeos anteriores, basta você clicar no primeiro link aqui na descrição pra ir pra playlist completa com todos eles, beleza? Vamos lá, já deixa o seu joinha no começo e vamos começar aqui, porque a gente está dentro da MyLenium Falcon tentando fugir de Jakku, preso no espaço, e vamos ver qual é, ó. Ela também é uma área aberta, será? Provavelmente sim. BB-8, preciso chegar ao conversor de energia, consegue abrir a antepara? BB-8, ah, apareceu aqui, né, seu safado, eu estava bem escondido. Vamos lá, então, abrir a antepara. Ou o que quer que seja isso. Primeiro ponto já foi, o segundo ponto também. Maravilha, caras, agora a porta está aberta. Ou a antepara. Não sei de onde eu tirei essa palavra. O que é isso? Ah, não. O tanque propulsor deve ter transbordado. O gás é venenoso, tenta não respirar. Tem um respirador na parede lá atrás. Consegue enganchar nele, Finn? Tudo bem. Tá bom, cadê o respirador? Na parede lá atrás, na parede lá. Lá atrás de lá, né? Achei que era lá atrás da gente, mas não. É lá atrás do final da sala. Boa. Tá. Vou encontrar os controles da ventilação. Que respirador bonito. Lá vamos nós, caras. Passar por esse fedor tóxico. Pode usar o gás para cruzar o gás tóxico. Pode usar a máscara de gás para cruzar o gás tóxico. Vamos lá, então. Vamos lá, Finn. Chira a maçaneta. Abra. Isso, garoto. O ventilador tá puxando tudo ali, ó. Pra fora. Legal. Ousado, cara. Puxou assim e respirou de boa. Sem medo de morrer. O circulador automático tá emperrado. Vou ter que usar o manual. Então vamos usar o circulador manual. Vai lá, bebê. Não. Ela faz isso. Vamos lá, então. Sai da frente, gente. Precisamos fazer essa máquina funcionar. Para levar você de volta pra casa. Agora sim. Podemos ir. Perfeito, caras. Agora vamos voltar para a nossa parte lá. Isso aqui deve ser a nave. Deve ser uma parte aberta pra gente poder abrir alguma coisa. Mas provavelmente pra gente poder escolher os planetas e andar nela enquanto a gente viaja pelo espaço sideral. Uma galáxia muito, muito distante. Vamos continuar seguindo aqui porque eu me perdi. São muitas curvas. Aí, ó. Vamos lá. Aí, beleza. Chegamos e vamos continuar a história. Capítulo 4 O Eravana Cocu morre para Frieza. Não sei por que eu falei isso. Com o roubo do cargueiro, YT Coreliano, Finn, Rey e BB-8 despistam os perseguidores da Primeira Ordem e escapam de Jakku, parando apenas para fazer reparos emergenciais no veículo danificado. Após fechar um acordo com Finn, BB-8 revela a localização da base da resistência no sistema I-Linium. Com essa informação, o sucesso está finalmente ao alcance. E essa parte eu não entendi de verdade porque o BB-8 fez esse acordo. Porque o cara era um Stormtrooper que não tinha nenhum tipo de ligação com eles até o momento, falando que estava fugindo. Tudo bem que ele ajudou a atirar nos outros Stormtroopers, mas eu sou um cara muito desconfiado. Não fecharia um acordo desse com um cara que eu acabei de conhecer e que era principalmente dos inimigos. É muita confiança para você fazer isso e revelar a base dos rebeldes dessa maneira. Imagina se o seu droide faz esse tipo de coisa, qual é o seu tipo de segurança? Que beleza. E eu enrolei vocês mais uma vez com um pensamento bonito desses. Vamos lá. O que fazemos? Deve ter um jeito. Chewie. Estamos em casa. Cadê os outros? E o seu piloto? Eu sou a piloto. Você? Eu a roubei. Do Ankar Plutz. Ele roubou dos Irving que roubaram do Duquen. Já roubou de mim. Diga a ele que Han Solo acaba de roubar de volta a Millennium Falcon e pronto. Essa é a Millennium Falcon? Você errou um solo? Olha. Ah, Guilherme Briggs. Esse droide tem que chegar à base da resistência o mais rápido possível. Ele tem um mapa que leva a Teluk Skywalker. Não me diz que um Rafter se soltou. Tá levando Rafters? Ah, que ótimo. É a Gangue da Morte, Guaviana. Deve ter nos rastreado de Nantun. Vou pra baixo do convés até eu mandar sair. E nem pensa em pegar a Falcon. E o BB-8? Ele fica comigo. Quando me livrar da Gangue, podem tê-lo de volta e seguir seu caminho. Han Solo! Você é um homem morto. Alatik! Qual é o problema? O problema é que te emprestamos 50 mil por esse trabalho. Acha que é barato caçar Rafters? Kanji Club quer seu investimento de volta também. Eu nunca fiz acordo com Kanji Club. Diga isso a Kanji Club. Essa unidade, bebê. Ouvi dizer que a primeira ordem está procurando um igual. E dois fugitivos. Peraí, peraí, peraí. Se fecharmos as portas blindadas do corredor, prendemos as duas gangues. Ah, não. Ah, não? O quê? Fusíveis errados. Ah! Ah! Ufa! Olha só, cara. Estamos com o Han Solo e o Chewie. Trinta anos depois. Vamos andar devagarinho. Olha só. E o BB-8. Sempre o nosso querido amigo BB-8. Nossa Senhora! Sofrimos um super ataque aqui, mas relaxa, velho. Relaxa, que vai tudo ser resolvido. Nossa! Sai, Jovem. Sai de me atacar. Beleza. Violência resolve tudo. Vamos ver aqui onde a gente tem que ir ou onde a gente tem que interagir. Aqui, ó. Temos como ler aqui. Vamos fazer a leitura. Pronto. Não tem nada perigoso aqui. Não, são só quinquilharias e moedas falsas, Chewie. Pode explodir. Mete bomba aí, Chewie. Pra que isso, gente? Vamos conversar, vamos? Ai, ai, ai. Ah, encontraram a gente. Olha. Ah, é muito bonita essa imagem, cara. Isso é bonito demais. Eles desfocam o fundo e fica aqui em ênfase o nosso personagem. Olha o Chewie lá. Vamos, então, matar todo mundo. Oh, headshot do tio Baca. Mais um nesse aqui, ó. Esse outro tá vindo ali e já não vai saber o que o atingiu. Vamos ver se a gente acerta ali, ó. Pronto. Não adiantou nada. Achei que a gente ia ser espertão de conseguir acertar e acabar com o escudo. Falta um pra morrer. Beleza. Não adianta cercar um agente. Não sairemos daqui sem ajuda. Tomara que seus amigos ainda estejam vivos, BB-8. Acho que estão com problemas lá em cima. Então, BB-8, vazamento de gás. Cuidado, é venenoso. Pode ser inflamável. Já tá com a máscara, Fih. É um mês corrosivo. Com certeza vai cheirar mal. Tudo bem, ainda tenho um respirador. Só que não protege contra essas últimas três coisas. É, o respirador não protege contra fedor, mas tá de boa. A gente já deve ter sentido odores muito terríveis nesse universo. Deve ter muita coisa fedorenta pelos planetas aí. Olha só, aqui o CTSP interage. Aqui a gente gira a parada. Eu achei que não tava, não. Então vamos girar. Achei que a gente ia ter que pegar a alavanca pra botar ali, ó. A válvula. Pra poder girar. Mas a gente tá girando com toda a nossa força. Isso aí, pronto. Relaxa. Eu sou anti-explosão. Não tanto quanto o derretimento, mas vamos lá. Boa. Eita. Isso, garota. Vamos lá. Vou lá cá. Rodando. E foi. E agora vai de novo. Tiroteio nem cima. Tá que tá, hein. Meu Deus. Vamos montar alguma coisa. Empurra. Ah, provavelmente a gente vai virar ali pro fim. Poder passar, cara. Só, ó, 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 ó. A ponte tá pronta. Passa, fim. Ó. Show de bola. Gente. Tem esse ponto aqui pra ele poder interagir. Eu ia falar isso, mas ele falou. Eita, não dá pra ir pra lá. O bicho fica muito, muito louco ali. Puxa. Pronto. Agora joga o seu negócio aí. Pra onde vai aquilo? Não me importa como aconteceu, mas tô feliz que aconteceu. A menos que queiram virar comida de Raftar, é melhor vocês se mexerem. Ai, ai, ai. Raftar, tem mais um lá. Nossa. Pensa na escondetorador externo. Que os combustível vaca podem pensar na bípara e jogar os objetos negos prateados. Ali, ó. Vai lá. Vai lá. Bate aqui. Ué. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Do lado de cá também. Sai, Jaku. Oh. Jaku é o planeta. Não é esse bicho. Ele tá ficando muito louco já, cara. Não funciona bem. Não funciona bem sua pressão. Aí eu acabo me confundindo. Beleza. No vídeo de Teeny Titans eu falei que a gente tava jogando com a Ravenna quando a gente tava jogando com a Estelar por um milhão de anos. Tava pressionado, cara. É difícil. Vamos lá, então. É o solo. É contigo essa parada aí. Pode puxar. Força, meu senhor de idade. Bloquinho vermelho aqui. Esse foi grátis pra gente, né? Maravilha. Na última gameplay a gente não pegou... Morre! Nossa, picamos a cara desse frango. De novo. Nossa, senhor, coitado. Laser na testa. Esse aqui a gente pode subir. Vamos lá, Han Solo, quicando. Vai lá, BB-8. Trancada. O fusível deve ter explodido. E não dá pra descer até o disjuntor. Ele disse, relaxa, gente. Eu resolvo isso. O que a gente tem que fazer aqui? Skywalk quer interagir aqui, então é só pular aqui em cima e rodar. Peraí. Se mova com ele pra controlar o cursor e X pra gente interagir com a máquina. Aqui. Aí. Vamos no primeiro. Vamos no segundo. Do terceiro aqui. Já vamos pro quarto. Pronto. Será que eles... Ah, ele olha a pegadinha. A gente joga um, fecha e abre o outro. Não adianta a gente ir passando. Pronto. Agora essa aqui vai abrir. Beleza. E pronto. Nossa. Complexo. Show de bola. Então um ajudando o outro, o outro ajudando o outro. Todo mundo se ajudando frenetivamente. O fusível já era. Precisamos de outro. Esses escorpiõezinhos aqui. Sabe o que esses bichinhos me lembram? Aqueles dentinhos do Coringa em Batman Arkham. A gente tem série do Arkham Knight completa aqui no canal. Mas que ficavam os dentinhos andando pela fase e você tinha que destruir. Ó, pegamos uma parada aqui, velhos. Um fusível. Vamos colocar ali. Isso não é um sábio de luz, mas é um presságio do que vai acontecer. Ou não? Não sei. Nunca vi isso. Mentira. Como eles são? Meu Deus, tem que correr. Corre, corre, corre. Eu tô controlando quem? Não sei. Away. Ai, ai, ai. Ela mesmo. Ou não? Ela sim. Ah! Esquerda. Você falou esquerda. Eu ia pra esquerda e quase morri. Pior líder de todas. Ah, tinha um miniquit ali. Não. Ai, ai, ai. Pera aí. Corro, gente. Aqui. Ai, ai. Veja o mantê. Para a frente. Continua morrendo. Ativar a frente. Não! Vocês? Fui pego. Fui pego. Calma, jovem. Calma, jovem. Segura firme aí. Não, ainda tô indignado porque eu perdi o miniquit, cara. Como a gente foi burro. Ó, do lado de lá. Não. Pera aí. O que tá acontecendo? Primeiro aqui. E... Esse negócio vai... Nossa! Não deu certo a nossa distração. Parece que esse tipo de animal não gosta muito de dancinhas, de hologramas. Então, do lado do carro agora. O que será que a gente tá aprontando? Isso! Ele não vai mesmo com a nossa cara, né? É, tá bom. Parte dessa culpa é minha. Prendemos uma mão dele ali, ó. Tentáculo. Estamos numa parte estranha e esquisita onde tratamos de tentáculo. Não, adora de lá. Isso. Vai, 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 vai. Interage aí. Ah! Fechou mais um pouquinho. Não! Não! Ai, caramba. Vem cá, chubaca. Estamos passando por um momento difícil aqui, cara. Ué. Ah, esse aqui é apertar o botão. Então foi. É outro negócio pra gente. Então aqui, ó. A gente deve montar um negócio pra fechar a porta. Ó. Ele não vai enfiar o tentáculo voluntariamente aí. Ah, então aqui a gente vai prender ele com a dancinha. Olha lá. Vem. Prende o tentáculo aqui. Beleza, cara. Uma dança épica. Vamos agora no terceiro tentáculo, que é aquele ali, e a gente consegue fechar. Não é possível. Se bem que o terceiro tentáculo é que tá segurando o fio. Então a gente fecha de boa, ó. Pronto. Yes! Vamos lá, galera. Os tentáculos aqui não são nada e nada pra ver aqui, pô. Como é que a gente sai agora? Meia dica. Os ganchos grandes são pesados demais para serem usados por apenas um personagem. Então a gente é o fim aqui, e provavelmente a gente vai usar o Han Solo no outro ali, ó. Vai. Força. Pronto. Por aqui. Tem certeza? Peguem o droide! Estou com um mau pressentimento sobre isso. Por isso que você é o Han Solo. Ah, olha aqui. Tadinho, tá mancando. Rafters não vão adiantar. Temos que construir uma arma maior. Queria que não estivesse transportando Rafters. É, todo mundo aprendeu uma lição. Vamos lá, Han Solo. Onde a gente vai achar alguma coisa para construção? Nossa senhora, aquele bicho tá muito sinistro ali, caras. Do lado de cá, talvez. Ninguém interage com isso. Estão enrolando para cá para ver. Estão subindo aqui, caras. Eu acho que é a solução. Ué. Meu Deus. Vamos destruir nossos inimigos primeiro? Pronto. Agora a gente consegue pensar. Não, cara. Para. Olha. Toma, Rafa. Exatamente certo o nome que eu falei agora. Mais alguma carga como essa? Sou contrabandista. Tá pensando o quê? Um dos painéis de controle de entrega está ali. Vamos lá, BB-8. É muito personagem aí para a gente achar os caras. Vamos lá. Mudando. Mudando. Boa, cara. Isso, garoto. E agora? Aqui é o Rey que interage... Ah, ele interage aqui, ó. Não. É o Luke Skywalker que interage aqui. Caramba. Vamos tentar interagir aqui então, né? Não dá. O que a gente vai fazer aqui? Nada. Tá bom. Vamos deixar essa parte aqui para daqui a pouco. Vamos ver. Talvez a gente precisa consertar ou construir alguma coisa aqui antes, ó. Isso. Vamos lá. Puxou. Aê. Beleza, cara. Dá para pular? Sim. A gente nem precisava botar o BB-8 aqui primeiro. Só que eu acho que ele vai conseguir interagir com alguma coisa a partir desse momento, talvez. Porque a gente precisou colocar ele aqui de alguma forma. Então faz sentido, ó. Olha lá, ó. Agora veio o negócio para ele poder interagir. Legal. Tudo na ordem certa. Vamos lá, BB-8. Traga para o lado de cá. Isso. Fechou. Agora vamos para o lado de cá. Fechou também. Espetacular. O que é isso, cara? Que complexo. Agora acho que o bicho vai puxar a parada ali e a gente vai conseguir atirar de novo. Morra. Você também. Mas para ele fazer isso, acho que a gente vai ter que matar os inimigos e tal. Então vamos lá. Golpe. Beleza. Pega aí, joga. Tem mais isso aí, ó. Pega aí, pega. Isso, garoto. Atira lá, Finn. Não, cara. Mira. Isso. Ah, claro. Precisamos de mais coisas assim. Vamos com essa aqui agora. Ambiente. Abriu o lado de cá, hein? A dica para a gente chegar ali. Aqui deve ser para terminar de construir a arma. Então vamos. Do lado de cá você tem o binóculo? Não, mas o Han Solo tem. Então vai. Deixar o ponto fraco ali. Boa. Boa. Chewbacca. Vem cá. Está mancando ainda, cara? Olha só que legal. Não, não está não. Então ele está super de boa ainda. Vai lá. Caramba, que surpreendente. Vem. Passa no meio do lixo tóxico aí, cara. Seu sonho de consumo desde criança é passar no meio do lixo tóxico. Ele tira a máscara. Eu nunca tiraria essa máscara na vida depois de estar do lado do lixo tóxico. Vamos lá. Puxa, puxa, puxa. Isso, garoto. Ele tem três negocinhos para construir. Então vamos ver qual que a gente consegue. Eu bebei isso aqui, cara. Olha, o vermelho funcionou. Mas talvez não seja esse que a gente quer. Ou talvez seja. Vamos ter que entender muito bem como que é isso aqui. Atira aí. Vamos atirar de cá. Não, não precisa botar a máscara não, cara. Aí, ó. Quebra aí porque não é o vermelho que a gente quer. Talvez, cara. Se a gente vai no verde aqui. Porque o negócio está verde ali. Um deles vai controlar aquele negócio. A gente vai pegar o minikit. E o outro vai controlar a máquina. Não sei o que isso está significando. Ó, amarelo. E vamos tentar, então. Coloca no amarelo. Porque o negócio ficou amarelo. Vai que ele está pedindo para a gente... Não, amarelo aqui, ó. Aí, foi. Ah, eles estão todos ativados, então. E ativamos na ordem certa, na sorte. E agora que eu vi que talvez a gente pudesse pular ali, ó. Mas talvez com esse aqui, não. De qualquer forma, a gente volta aqui com alguém que pode voar. Se é que tem alguém que pode voar ou alguém que pode fazer alguma coisa. Se é que o pipite... Ai, ó. Eu ia falar que ele podia subir, ó. Droid Caranguejo. Beleza. É um personagem jogável. Antes do Droid Caranguejo, vamos subir só para ver, ó. Aê, moleque. O mistério do minikit foi resolvido. Chegamos aqui agora. Vamos lá, Droid Caranguejo. Que legal, cara. Não adianta. Vamos ver aqui enquanto... Talvez ele saia, ó. Apareceu o botão de apertar B com ele. Beleza. Droid Caranguejo serviu como sucata para a gente, para a gente destruir essa parte ali. Legal, então. Vai, bebente. O que você sabe, Chewbacca? Está lesionado, mas ninguém se coloca no lugar dele para ir lá, né? Seus sacanas. Também ninguém tinha capacidade de puxar isso. Vai! Beleza, caras. Beleza. Agora vamos destruir esse bicho aí. Tem que destruir os vilões primeiro. Para depois ele pegar. O Chewie. Isso foi a minha tentativa de imitar o Uki. Por alguma razão eu achei que ficasse legal fazer isso. Mas agora eu vi que... Funcionou como eu esperava. Vocês estão... Felizes. Fala, nossa, caramba. Um dublador do Uki. Sim, sou eu. Vamos lá. Aê. Uma super arma. Partes carnudas e macias. Tipo dente. Tem muita carne no dente. Se a gente tivesse de dois aqui, nosso parceiro ia estar ali pegando moedinha. Mas não. Estava sozinhos. Pega as moedas, cara. Isso, garoto. Não tem problema se morrer, não. O importante é a gente conseguir o maior número de moedas possível. Nossa, foi mal, Han Solo. Esse soco na cara não foi merecido, não. E nem intencional. Beleza, caras. Agora a gente pode passar. Vamos para a marinha e o Falcon. Isso. Fecha a escotilha atrás de nós. Você cuida do Chewie. Vamos saltar para a velocidade da luz. Prepare-se. De dentro do hangar? Isso é possível? Não. Segure-se aí atrás. Informe a primeira ordem que Han Solo tem o droide que eles querem. E ele está a bordo da Millennium Falcon. Só notícia boa. Olha o Kylo Ren como vai reagir a isso. O droide está indo afim nas mãos da resistência, levando-os até o último Jedi. Se o Skywalker voltar, o novo Jedi surgirá. Líder Supremo, assumo toda a responsabilidade. General! Nossa estratégia deve mudar. A arma está pronta. Acredito que chegou a hora de usá-la. Devemos destruir o governo que apoia a resistência. A república! Sem seus amigos para protegê-los, a resistência estará vulnerável. E iremos detê-los antes que cheguem ao Skywalker. Vá. Supervisiones preparativos. Houve um despertar na força. Você sentiu... Sim. Algo mais. O droide que buscamos está a bordo da Millennium Falcon. Nas mãos de seu pai. Han. Solo. Ele não significa nada para mim. Veremos. Que isso, cara. Veremos. Uma revelação tão importante dessa. E ele não significa nada para mim. Notoria aí para ele. O Eravana. Nível completo, caras. Muito legal. Show de bola. Vamos ver o que a gente desbloqueou. Provavelmente nada. Mas vamos já saltar de uma vez. A gente bloqueia algumas coisinhas aqui, sim. Vamos saltar de uma vez para ver se vai ter alguma cutscene e se não tiver. Aê, bloco vermelho, cara. Show de bola. A gente pegou três de quatro blocos que a gente disputou até agora. Estamos num aproveitamento de 75%. Vamos lá. Vamos pular. E vamos ver se vai ter alguma cutscene. O Eravana foi aberto. Que era o cargueiro gigante que a gente estava. Chewbacca ferido. Han Solo. Balatik também desbloqueado. Crocain Chan também. Atirador Guaviano. Soldado de segurança Guaviano. Membro da gangue Kang Club. Kang Club Flanco Atirador. Hazel King Fee. Nossa, cara. Olha lá. Volzang Litru. A gente só não abriu o bicho sinistro. Eu não vi. Nova fase encontrada. Caça aos Ratatás. Vamos continuar a história. É, caras. Não tem? Saltar de dentro de outra nave não foi tão inteligente no final de contas. Eu vou ter que resolver essa bagunça aqui. Vai checar a oficina dianteira. Tem uma estranha perda de energia lá. Beleza, esse início foi bem esquisito. Mas a gente vai parar por aqui. Obrigado por terem assistido, caras. Deixa o seu joinha maroto se você não deixou no começo. Me segue nas redes sociais se você ainda não me segue. Tem link para elas na toda a descrição. E tem outros links maneiros também. Lego Marvel Super Heroes, Lego Avengers, Lego Batman 3 e vários outros vídeos aqui do canal. Lembrando que normalmente fora das maratonas a gente tem feito vídeos meio-dia, meia e oito da noite. Então esteja sempre presente aqui. Beleza? Até o próximo vídeo. E tchau!